E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Prepararam agasalhos? Tem um frio de rachar por aí. O maior do inverno e talvez o maior do ano até aqui. Porque grande massa de ar polar avança pelo interior do continente. Vai chegar a São Paulo entre amanhã e o fim de semana. E entre sábado e domingo, principalmente domingo e segunda-feira, as temperaturas vão ser congelantes. E vamos ter aí tempo instável sobre o litoral por causa da frente fria ganhar mais intensidade sobre o mar. E por volta das três horas da manhã do domingo, vamos sentir aí um frio, o maior de todos até aqui. Portanto, preparem agasalhos. Isso vale do frio para todo o estado de São Paulo. Temperaturas hoje ainda sobem. 32 graus a 34 no interior, 28 na capital, 28 no litoral. Períodos de melhoria na sexta-feira, no sábado e no domingo pode chover a qualquer momento entre capital e litoral. E frio para valer. Botou agasalho para tomar sol? Aproveita hoje que ainda dá, agora no fim de semana, agasalhos e cobertores reforçados, principalmente de domingo para frente. Grande abraço! Um momento tempo!